A Prefeitura de Limeira, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, concluiu nesta semana os trabalhos de sinalização aqui na Avenida Fabrício Vampré para a proibição de estacionamento nos dois sentidos da via. Essa mudança ocorre entre as avenidas Gumercim do Araújo e também a Conego Manuel Alves. Esses trabalhos foram feitos para facilitar tanto o embarque quanto o desembarque dos ônibus do transporte público aqui da cidade. Segundo o Secretário de Mobilidade Urbana, Rodrigo Oliveira, ele salientou que os motoristas devem se atentar à nova sinalização que vão estar por todo o local. Segundo ele, ao longo do ano de 2023, outras medidas serão implantadas gradativamente em mais vias da cidade de Limeira. Com informações de Limeira, Fernando Covre para a Educadora.